Olá então pessoas, como vocês pediram o vídeo hoje começa totalmente sem make nesse rostinho que vos pertencem aqui nesse canal né então se você gosta de tutorial de maquiagem, tá chegando por aqui, já se inscreve no canal, já deixa aquele like eu tô toda enrolada pra falar hoje porque eu estou com uma pequena dor de cabeça e compartilha com as amigas aí pra fazer essa família aumentar, pra trazer mais gente pra assistir esse vídeo, enfim aquele paranauê todo né e vamos ao que interessa esse vídeo eu recebi duas paletinhas de novo lá da Beauty Bang e uma delas me surpreendeu muito na verdade as duas me surpreenderam muito só que uma eu achei que ia ser mais parecida com a da MAC que eu tenho aqui e não foi tanto agora essa aqui, querida tá preparada pro tiro? eu vou abrir prepara teu coração olha isso gente é muito parecida com a da Huda Beauty a Rose Edition que inclusive é uma paleta que eu paguei o rim o coração e outro órgão que eu não sei que está faltando no meu corpo por ela então o que eu pensei com os meus botões? vou fazer um vídeo, um tutorial, uma maquiagem enfim, assim rapidinha só pra comparar as duas pra vocês verem assim ó paletinha da Huda Beauty custa em torno de acho que 47 dólares tá? essa lindezinha ela é muito linda assim tá? só que como vocês veem ó as cores em si dessa deixa eu pegar aqui em si dessa outra aqui da da Beauty Bang não perde em nada e ainda são maiores o quadradinho é maior tá? é uma cor ou outra que assim é um pouco diferente é um pouco mais aberta um pouco mais fechada eu senti falta de uma que fosse parecida com a Angelic que é um rosa com um tom de dourado bastante assim no fundo tem um rosa aqui mas ele não tem dourado no meio então assim foi o que mais fez falta pra mim mas do contrário pigmentação eu achei ela extremamente pigmentada nos dedos vamos testar no olho porque eu já falei demais né? vou começar fazendo minha sobrancelha quartetinho da Ruby Rose que é sensacional tem um tom mais quentinho agora que no vídeo não tá aparecendo tanto mas eu tingi o cabelo né? então assim esquenta o dedinho na pastinha passa na sobrança e vamos preencher ela né? gente eu tô ficando meio azaroia vou usar corretivo da Ruby Rose também nos olhos como base e vou dar uma delimitada com ele aqui já abaixo da sobrancelha porque acima eu tô gostando bastante de delimitar com a base que eu passo no rosto tá? aí já esfumei aqui ó pincelzinho da Real Techniques esse é o Expert Face Brush vou dar um zoom agora pra vocês verem bem o olho e poder ver o decorrer da maquiagem né? vou começar vou fazer um olho bem ousado nessa maquiagem vou começar esfumando meu côncavo com esse rosa esse é o da Huda Beauty tá? é uma sombra que esfarela muito então o olho esquerdo vai ser Huda Beauty o direito vai ser Beauty bem tá? e aí esfuma bem aqui assim e o da Huda Beauty chama Flamingo tá? então vamos aplicar o pink é uma sombra mais compacta é ela ela sumiu da minha ela esfarela menos só que já deu pra ver bem a diferença eu diria que a da Beauty Bang tem muito mais um tom de Flamingo do que a da Huda Beauty eu tô sentindo que pelo menos esse tom de rosa tá? a da Beauty Bang esfuma melhor fica mais assim sumindo sabe? com mais facilidade tanto que já tá pronto aqui né? porque ó eu posso pôr mais produto não vai fazer muita diferença na cor aqui em si aí eu vou pegar um pincelzinho lápis tá? pra ser mais preciso e vou vir nessa cor mana mana alguma coisa que é esse vinho aqui ó maravilhoso esse vinho da Huda Beauty já não esfarelou tanto e vou aplicar aqui no meu côncavo só que é uma coisa que eu sinto nas sombras da Huda Beauty elas são sombras muito difíceis de você conseguir criar um degradê de você fazer uma cor grudar na outra elas são sombras extremamente difíceis de você trabalhar olha tanto que eu tô aplicando uma cor bem mais escura no meu côncavo e nem tá aparecendo não tá fazendo diferença tô pegando 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 e o negócio não vai sabe? não desenha o côncavo legal vou usar esse aqui da Macrylan né? pra aplicar o da Beauty Bang e a cor é o Wine esse aqui é um tom um pouco mais claro mas extremamente macia o que olha isso gente ela pega bem espero que a câmera esteja pegando que esse tom pegou super fácil não olha aqui ó já desenhou dá pra ver na câmera eu tenho certeza é marcou tanto que eu tive que voltar com o pincel com o tom de rosa pra esfumar aqui super compensa gente porque a palhetinha da Huda Beauty custa 40 e poucos dólares essa aqui no site se eu não me engano tava por 8, 9 dólares então assim a diferença é astronômica de preço tanto em dólar quanto no real né porque faz mais diferença ainda nega vou iluminar minha sobrancelha com essa sombrinha aqui tem que ser um tom que tem elas duas né então com essa bisquê aqui que é um tom de bege opaco porque não tem nenhum outro tom tem uns tons tipo nessa paleta aqui que eu tô notando agora que não tem na da Huda será que essa porque a minha paleta da Huda Rose Gold é a primeira e eu sei que ela foi reformulada e fizeram a Rose Gold alguma coisa tipo é uma segunda versão dela eu tô achando que essa paleta aqui é inspirada naquela outra na realidade mas a gente usa o que tem né então vamos no amarelinho da Huda que chama By alguma coisa assim e assim as duas sombras claras praticamente não teve diferença alguma tá a não ser que a da Huda esfarela mais vou aplicar nos dois olhos a cor Rose Gold tá com o dedo a Rose Gold que eu tô aplicando agora é da Huda assim as sombras da Huda tá é algumas cores você trabalha super fácil outras você tem um sério problema porque não sei parece que não quer essa aí a cor o brilho tá é bem difícil trabalhar com essas sombras de glitter da Huda tanto que não é uma paleta que eu trago tanto aqui no canal apesar de ficar lindo olha o efeito que dá né tá vou finalizar primeiro o olho da Huda aqui com o pretinho trago pra raiz dos cílios esfumando e esse é o olho da Huda Beauty vamos terminar o olho da Beauty Bang agora essa é a cor Rose Gold da Beauty Bang deixa eu mostrar pra vocês a Rose Gold da Huda essa é a Rose Gold da Huda tá vamos passar vamos ver a diferença agora né eu limpei o dedo tá olha eu tô sentindo que a da Beauty Bang é é um pouco mais macia e solta o glitter um pouco melhor tá só que assim a cor é bem diferente apesar de você olhar assim na hora que você abre a paleta é você achar que elas são bem parecidas tá no decorrer da maquiagem dá pra ver que elas não são tão parecidas assim né a preta dela já esfarelou bem coisa que a da Huda não fez tá limpar esse pincel só que assim a Carbon dessa daqui é muito mais pigmentada do que a da Huda a da Huda você tem uma precisão assim um como que eu vou explicar você controla ela bem mais do que essa aqui e aí vamos finalizar essa parte de baixo lápis preto na linha d'água e vou esfumar esse olho embaixo com o preto porque eu quero um olhão dramático pesado enfim aquele olho assim pra chegar arrasando nos lugares e vou colar cílios postiços aí eu vou fazer a pele e volto terminar esse vídeo com vocês pra não ficar tão longo falando o que eu achei da comparação das duas paletas na real tô aqui com o resultado final da maquiagem o batom que eu usei é o Nude Castanhelli da Quentes Berenice tá e assim o que eu posso dizer de comparação das duas paletas pra vocês tá o Rose Gold das duas não tem nada a ver como dá pra ver bem nos dois olhos a da Beauty Bang é bem mais vermelho do que Rose Gold mesmo tá a da Huda Beauty tem muito mais partículas de glitter de brilho mesmo em si que caem na pele coisa que a da Beauty Bang não cai as sombras mates da Beauty Bang são mais pigmentadas mais macias e não esfarelam tanto o que na hora de você fazer também não suja tanto a sua pele eu acho que cada paleta tem a sua peculiaridade falar pra você que eu gastaria novamente 47 dólares ou até mais acho que 60 dólares porque eu paguei quase 600 reais da paleta da Huda Beauty tá paguei 597 reais na época é eu pagaria hoje novamente esse valor? não não pagaria esse valor de forma alguma hoje ainda mais sabendo que tem sim essa paleta da Beauty Bang entre outras que você encontra no AliExpress também por um valor bem mais acessível acessível e tão boa quanto tá então assim vocês puderam ver as duas trabalhando a facilidade quantas vezes eu tive que pegar a sombra pra construir o esfumado o que eu achei bem legal esse vídeo poder trazer isso pra vocês tá espero vocês lá no Instagram vou deixar a fotinha das duas comparando tudo certinho pra vocês poderem ver tá bom vai lá arroba carlasaparode se você me assistiu até aqui e não se inscreveu no canal não deixou seu like não perde a oportunidade porque quem tá inscrito e ativa o sininho recebe as notificações em primeira mão tá e assim se você comentar aqui embaixo o que você quer ver se você gostou desse vídeo eu posso estar trazendo mais vídeos assim beleza então é isso um beijo e até o próximo vídeo tchau tchau